E aí galera, amarecia com vocês, aqui é a Cássia, eu vou todos bem-vindos a mais um dia aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês algo bem diferente, que tem muito tempo que eu não trago Que é o mapinha aqui no MCP, ou Windows 10 como vocês preferirem Mas como vocês sabem, o mapa funciona nas duas plataformas Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira estar jogando também E eu trouxe aqui pra viver essa aventura comigo, o Maniacraft, fala aí, Mania! E aí galera, beleza? Vem aqui! É o Mania, Mania, enfim, uma hora certa esse link Mas galera, esse mapa é um mapa muito da hora, porque é o seguinte Basicamente nós vamos clicar naquele botãozinho de play Vai aparecer uma imagem pra gente, nós vamos ter que decorar essa imagem E construir da mesma maneira pra gente conseguir passar de levels Não sei como é o plural disso, mas enfim, pra passar para o próximo estágio Temos que acertar o estágio anterior Então vamos lá, vamos clicar aqui, né, Mani? Vamos começar Ó, eu vou fazer o seguinte, nós dois vamos construir Então memoriza, memoriza o lado esquerdo e o lado direito Pera, ó, um, dois, três, quatro, três, marrom Daí, ok, um, dois, três, tá, tá, beleza, beleza Acho que eu decorei Três, três e cinco, três, três, cinco, três Vai, 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 vai Será que você vai ganhar os blocos também? Vamos ver, galera, se ele vai ganhar os blocos também Ou senão ele só vai me auxiliar, entendeu? Beleza, então. Vai construindo aí. O que você lembrar? Um, dois, três, quatro. Mas eu tô no survival? Você tá no survival? Ah, sinto lhe dizer. Então você vai me orientando, então. Vai me orientando. Sério? Isso, isso. É três troncos. Agora coloca três verdes. Três verdes, né? Assim. Aí depois é... Quantas camadas, assim? Eu lembro que é umas duas ou três. Ah, duas. Acho que é assim, né? Não, é mais uma. Mais uma? Ai, caramba. Pera. Ai, meu Deus. Pera, ai. Aqui é assim. Agora, mais uma em cima. Assim? Beleza, então. Vamos ver se a gente vai passar de estágio. Agora é só completar de azul. Azulzinho. Nossa. Vamos ver se o Manny... Aí, então, é o seguinte. Como você não tá pegando... Dá aquele modinho aí pra ver se vai. Eu já dei, não deu. Deu, né? Então, é o seguinte. Como você não tá conseguindo voar, você vai fazer o papel de decora. É. Ó, vencemos. Boa. Olha o vizinho de verificado. Quê? Agora é o Creeper, só que é o azul no lugar. Ai, meu Deus. Ah. Um, dois, dois. Três, cinco, dois, três. Tá. Tá, beleza. Vamos lá. Caramba, tô muito nervosa. Meu Deus. Meu Deus. Ok, 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 ok. Vai, dois, um. Tá, beleza. Ah, acho que é aqui, né? Assim? Ah, você tá conseguindo agora? Eu já não tô conseguindo voar. Ah, tá, beleza. Daí, aqui, era o olho assim, o olho aqui assim também. Desse jeito? O olho tá certo. Ah, mas esse aqui, ó, é assim, ó. Porque é aqui, ó. Aqui. Isso. Aí, assim. Nossa, agora é só completar de azul. É. É só completar de azul. Será que eu não consegui vencer todos os estágios? Claro que sim. Então, vamos. Vamos ver se a gente é bom de memória mesmo, hein? Aí, foi. Ai, faltou preto aqui. Preto não. Azul, azul, azul. Ah, cilindro. Você tá, boa, 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 boa. Ah, moleque, boa. Nossa, que isso? Tá, três. Aí, um, dois. É, roxinho. Ai, caramba, deu ruim. Ai, meu Deus. Pera, eu vou ficar aqui. Ai, amarelo. Tá, três pretos, dois roxos e o olho lá. Isso. Três pretos, dois roxos, olho vermelho. E o... Vou olhar para a cabeça. Ah, meu Deus. Eu acho que... Isso. Aí, aqui. É o preto, assim, né? Agora é laranja? É laranja? Não, acho que o olho é laranja. Não, o olho é vermelho. Ai, agora... Laranja aqui no canto? Não, preto no canto. Ah! Aí, pira! Ah, e agora? Nossa, pera. O olho é... Faz o olho vermelho e amarelo. Ah, amarelo é aqui, assim. Dois roxos, três laranja. Isso. Isso, amarelo. E o olho lá, vermelho e... Aqui. Ah, aqui. O olho era assim, ó. Assim. Aí, branquinho aqui, ó. Desse jeito? Acho que era assim. Eu acho que era. Assim? Ai, eu acho que tá mais... Eu acho que você tem que botar mais pra direita. Mais pra direita? Um bloco pra direita, é. Deixa eu ver. No caso, assim. E aí, aqui assim. É. É. Então agora a gente tem que... Preste, tem amarelo. Preste, tem amarelo. Ai, caramba. Vai, Rábio! Você teve 15 segundos. Nossa, ferrou. Ferrou, barria. Ferrou, barria. Ferrou. Nossa, senhora. Nossa, que agonia. Eu tenho que ficar só olhando aqui. Não! Preste, casinha. Vou usar. Pera, pera. Ah, pera. Pera, pera, pera. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai, meu Deus do céu. Em cima, em cima. Deixa. Não, era assim. Olha agora como é que era. Minha boca. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que a gente errou? Não sei Ah, era preta a boca A boca era preta, nossa Verdade, e o olho era mais perto Isso, é verdade Era mais no meio Roxo, preto, é É dois roxos, três pretos Isso, exatamente Olha, dois roxos, três pretos Faz a boca Faz a boca aí Faz a boca Isso, aí aqui, ó Isso, e aqui, assim Aqui, aqui É isso, né? É Ai, caramba Aqui, tampa, olha Embaixo, boa, boa, boa Vai dar certo, vai dar certo Boa Ok, aqui, aqui Ok, ok, foi, foi Aí Muito bom Muito bom Muito bom, tá vendo? Que isso? Que isso? É uma flecha É uma flecha isso? É pra você, né? Nossa Marrom, branco Marrom, branco e azul Caraca Meu Deus Pera Marrom, ok Quer dizer, tem nada ok, mano Marrom Marrom, branco Ai, meu Deus Ah, ok Aqui, ó Aqui Isso Aí aqui era preto, né? E aqui era azul, assim É, aí preto aqui E azul aqui, assim, ó Isso Aí era marrom aqui, assim Era até lá em cima não Na ponta E agora? Será que tinha mais branca que assim? Ah, acho que era branco Daí era assim, ó Eu tô pensando Eu acho que era assim Deixa eu ver É, isso aí Eu acho que é isso É Pera Aqui Pera aí, pera aí Aqui é branco, ó Isso Ah, não Então é assim, ó É aqui, é Aqui, aqui Aí, pera Não, aqui Aqui E aqui Isso Agora a gente precisa É preto, né? É preto Ai, caramba 20 segundos, Mari Mas é lá em cima também Vai, é Não posso fazer nada Fira um bloco Eu coloquei um bloco a mais lá sem querer Aonde? Aonde? Ali, ó Não, não Ali Ali Aqui? Então aqui é azul É Isso Agora ele também termina de branco lá em cima Na ponta de espada Nossa Nossa Caramba, 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 caramba Ai, aqui era branco Aqui é branco Branco, branco, branco Boa Pera 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 Que mentira Pera, alguma coisa Mano, o que voltou? Ah, tá, entendi, entendi, entendi Entendeu? Entendi Ah, entendi também 3, 4, 5, 6 Tá, relaxa Tá, faz embaixo Faz embaixo que eu faço aqui em cima Tá, pera aí Relaxa, deixa pra mim Que eu vou Vamos lá, galera Eu vou fazer aqui em cima Levantar lá embaixo 2, 1 Começa Tá, eu vou pegar aqui Deixa eu ver assim Aí Aqui Calma, calma Beleza E aqui Aqui desse Não, acho que tem um preto aí Tem um preto aí Não tem? Não Tem, tem, tem Tem um preto aqui, ó Aqui Isso, é Isso Boa Aí aqui, ó É assim, ó Aí também De novo É Eu acho que a gente vai dar ruim de novo, mano Não, não, relaxa Calma, calma Aqui tem o branco Aqui Tem o branco aí Aqui tem o branco também Ah, beleza Então Azul aqui Azul aqui Tá, agora a gente precisa colocar o preto Preto, é Coloca o preto Coloca ali em cima Coloca embaixo Tá, beleza, beleza Aqui, aqui Aqui Foi Aqui Boa Nossa 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 Agora a gente sortou Foi Aê Pô, moleque Agora bora pra última, hein Levo o quadro completo Vou pro quinto Ah, esse aqui Espera Um, dois, três, dois Um, dois, três, quatro Nossa Tá, eu já peguei Já peguei aqui Como é que é Três, dois, quatro Dois, três, dois Nossa, pera Minha Eu não vou poder ajudar Lá, tá Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer os verdes Tá, tá Beleza Beleza Três, dois, quatro Vai, três Ok Três Dois Dois Quatro Aqui Dois Três Três Dois Dois E três Agora só Marrom Beleza Vamos ver se a gente consegue Galerinha Nossa 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 Conseguimos Conseguimos galera Mas enfim A gente completou Cinco levels O vídeo já tá Um pouco grande Se vocês quiserem Que a gente complete Mais cinco Deixa o like Compartilhem o vídeo E se inscrevam no meu canal E no canal do Manicro Acho que também vai tá Aqui na descrição E não esqueçam de marcar o sininho Que é muito importante Pra você receber Os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos Que assistiram E dá um tchau Pai galera Valeu galera Tchau É isso aí galera Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui